Já estou crucificado com Cristo Agora vivo não mais eu Já estou crucificado com Cristo Agora vivo não mais eu Já estou crucificado com Cristo Agora vivo não mais eu Cristo vive em mim Aleluia 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 Já estou crucificado com Cristo Agora vivo não mais eu Já estou crucificado com Cristo Agora vivo não mais eu Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Aleluia Já estou crucificado com Cristo Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Aleluia 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 Aleluia